O Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho, Siddhartha Ribeiro, pela Companhia das Letras. Para Vera, por Natália, Ernesto e Sérgio, em nome de nossos ancestrais e da sétima geração depois de nós, sonho, memória e destino. Apenas nos pusimos em dois pés, começamos a migrar por a sabana, seguindo a manada de bisontes, mais além do horizonte, a novas tierras lejanas, os filhos à espalda e expectantes, os olhos em alerta, todos ouídos. Olfateando aquele desconcertante paisagem novo desconocido. Somos uma espécie em viagem, não temos perteneções, senão equipagem. Vamos com o polo no vento. Estamos vivos porque estamos em movimento. Nunca estamos quietos. Somos transhumantes. Somos pais, filhos, nietos e bisnietos de imigrantes. É mais meu o que sonho que o que toco. E não sou de aqui, mas você também. Jorge Drexler, Movimento. Mais os sonhadores vão para a frente, soltando seus papagaios, morrendo nos seus incêndios, como as crianças e os loucos, e cantando aqueles hinos que falam de asas, de raios fúlgidos, linguagem de seus antepassados, estranha linguagem humana, nestes andames dos construtores de Babel. Cecília Meireles, Liberdade. Ler é sonhar pela mão de outrem. Fernando Pessoa, Livro do Desassossego. Capítulo 1 Por que sonhamos? Quando tinha cinco anos de idade, o menino passou por um período perturbador, em que tinha toda noite o mesmo pesadelo. No sonho, ele vivia sem parentes por perto, sozinho numa cidade triste, sob um céu chuvoso. Boa parte do sonho transcorria num lamaçal de vielas, que circundavam construções lúgubres. A cidade, cercada por arame, farpado e iluminada por relâmpagos insistentes, mais parecia um campo de concentração. O menino e as outras crianças da cidade, invariavelmente, chegavam a uma casa assustadora, habitada por bruxas canibais. Uma das crianças, nunca um menino, entrava na construção de três andares, e todos ficavam observando suas várias janelas escuras, esperando até que uma delas repentinamente se iluminasse, revelando o perfil da criança e das bruxas. Ouvia-se um grito horripilante, e assim acabava o sonho, que se repetia em detalhes a cada noite. O menino desenvolveu o pânico de dormir e comunicou à mãe a decisão de nunca mais adormecer, para evitar o pesadelo. Ficava imóvel na cama, sozinho no quarto, lutando sofregamente contra o sono, decidido a manter a vigília. Mas, afinal, acabava se rendendo, e após algumas horas começava tudo de novo. O medo de ser a criança escolhida para entrar na casa era tão grande que não lhe permitia evitar a repetição do enredo, caindo na mesma armadilha onírica. A zelosa mãe o ensinou como pensar em jardins floridos ao adormecer, e isso o acalmava no início do sono. Mas, depois da cortina escura da meia-noite, o pesadelo regressava inexorável, como se nunca mais fosse deixar a madrugada. Pouco tempo depois, ele iniciou sessões de psicoterapia com um excelente especialista. Desse período, restam apenas memórias dos jogos de tabuleiro guardados numa atraente caixa de madeira no consultório. Em algum momento, o psicólogo sugeriu hábil que o sonho fosse de alguma forma controlado, e então o pesadelo das bruxas foi substituído por outro sonho. Era também um enredo desagradável, embora não mais de horror, e sim de um suspense hitcockiano, com surpreendente edição de imagens. O thriller, cinzento, era vivido em terceira pessoa. O menino não via o sonho pelos seus olhos, mas pelo lado de fora, como se assistisse um filme sobre si mesmo. O sonho, que transcorria no aeroporto e sempre terminava do mesmo modo, se repetia toda noite. Havia um companheiro adulto de cabelos escuros, que ajudava o menino a procurar por um criminoso demente. O menino não conseguia achá-lo, e afinal, deixava o recinto com seu amigo. Mas então, para sua grande ansiedade, um movimento da câmera revelava o procurado, de cabeça para baixo, pendurado no teto do saguão, como uma aranha enorme, numa fresta entre as paredes. O mais perturbador era não tê-lo percebido antes, embora ele estivesse presente o tempo todo. Após mais psicoterapia lúdica e mais conversas sobre controle dos sonhos, o menino desenvolveu um terceiro enredo onírico. Não mais um pesadelo, mas sim um sonho de aventura, repleto de perigos, porém acompanhado de muito menos medo e ansiedade. Tratava-se de uma caça ao tigre na selva indiana, e o menino aparecia claramente como o herói, um mogli com roupas de colonizador britânico observado externamente na terceira pessoa. O mesmo amigo adulto de cabelos escuros o acompanhava no início do sonho através da mata fechada, até que avistavam falésias e um mar bravio. Do lado direito do campo visual, havia uma ilha elevada, pequena e rodeada de despenhadeiros. Ao fundo, o sol se pondo em cores fortes sob um céu gris. O fim da tarde se aproximava, e quase não era mais possível ver a face do amigo. O menino percebia um tronco ligando o continente à ilha. Presumia que o tigre estivesse escondido ali e propunha encurralá-lo. O amigo concordava, mas explicava que dali em diante o menino teria que seguir sozinho. O menino avançava de carabina na mão, começava a travessia do tronco, equilibrando-se vários metros acima de um mar verde agitado e coberto de espuma branca. As nuvens se abriam e o sol poente aparecia. O horizonte tingia-se de laranja, vermelho e púrpura. O menino pisava no solo da ilha e encarava o matagal com a carabina em riste, imaginando estar apontando para o tigre por trás das folhas. E então, subitamente, se dava conta de que o tigre estava às suas costas, sobre o tronco. O encurralado era ele. Antes mesmo da chegada do medo, o menino tomava a atitude repentina de se lançar ao mar. Caía lá de cima, e quando batia na água, o sonho assumia, de repente, a primeira pessoa, com a vividez aumentada pelo encontro brusco do corpo quente com a água fria. Percebia que estava sonhando e via com seus próprios olhos o mar escuro ao redor. Por um instante, era tudo chumbo e então começava a nadar para rodear a ilha. Mas tinha medo, e o medo o fazia dar-se conta de um enorme tubarão ao seu lado. O susto e o suspense desaceleravam o tempo, e então tudo se acalmava. Entre mar e céu, cada vez mais escuros, o menino continuava a nadar tranquilamente ao nado do gigantesco tubarão. E lá dava, nadava pela noite. E nada mal acontecia até o dia seguinte. Pouco tempo depois de começar a ter o sonho do tigre e do tubarão, esses enredos oníricos deixaram o menino para nunca mais regressar. Os pesadelos sumiram, o medo de dormir passou, e a paz da noite voltou à casa. Claro enigma. Como dar sentido a tantos símbolos, a tamanha riqueza de detalhes? Como explicar a repetição tão fidedigna de enredo? O que dizer do surgimento e do desaparecimento tão repentino dessa série onírica? Como lidar com pesadelos recorrentes que geram até medo de adormecer? Dar resposta a essas perguntas exige compreender as origens e as funções do sonho. Experimentamos durante a vigília, de dia ou de noite, mas de olhos bem abertos, uma sucessão de imagens, sons, gostos, cheiros e toques. Despertos, vivemos sobretudo fora da mente, pois nossos atos e percepções estão ligados ao mundo além de nós. Então, com maior ou menor periodicidade, de noite ou de dia, mas de olhos bem fechados, entramos naquele estado de inconsciência em que a tela da realidade se apaga. Desse sono tão familiar e reparador, pouco nos lembramos e por isso é comum pensar que se trata de uma ausência completa de pensamentos. O sono se apresenta como uma não vida, uma pequena morte cotidiana, embora isso não seja verdade. Hipnos, o deus grego do sono, é irmão gêmeo de Tânatos, o deus da morte. Ambos filhos da deusa Nix, à noite. Transitório e em geral prazeroso, Hipnos é profundamente necessário à saúde mental e física de qualquer pessoa. Algo muito diferente acontece durante o curioso estado de viver para dentro a que chamamos de sonho. Ali, reina Morfeu, que dá forma aos sonhos. Irmão de Hipnos, segundo o poeta grego Hesíodo ou filho de Hipnos, segundo o poeta romano Ovidio, Morfeu leva aos reis as imagens dos deuses e lidera uma multidão de irmãos, os oneiros. Esses espíritos de asas escuras emergem a cada noite através de dois portões, um feito de chifre e outro de marfim, como morcegos em revoada. Quando cruzam o portão de chifre, que quando adelgaçado é transparente como o véu que recobre a verdade, geram sonhos proféticos de origem divina. Quando passam pelo portão de marfim, sempre opaco, mesmo quando reduzido à espessura mínima, provocam sonhos enganadores ou desprovidos de sentido. Se os antigos se deixavam guiar pelos sonhos, a intimidade dos contemporâneos com eles é bem menor. Quase todos sabem o que o sonho é, mas poucos se lembram dele ao despertar de manhã. O sonho em geral nos aparece como um filme de duração variável, muitas vezes de início indefinido, mas quase sempre levado até um desfecho conclusivo. Numa definição preliminar, o sonho é um simulacro da realidade, feito de fragmentos de memórias. Nele participamos normalmente como protagonistas, o que não significa que tenhamos controle sobre a sucessão de eventos que perfazem um enredo onírico. Por atuarmos nele sem reconhecer seu roteiro e direção, muitas vezes experimentamos surpresa e até mesmo euforia durante o sonho. da mesma forma é comum que o sonho incene situações de grande frustração ou decepção. Apesar de refletir as preocupações do sonhador, o curso do sonho é quase sempre imprevisível. A lógica dos eventos é fluida e errática em comparação com a realidade. A sucessão de imagens se caracteriza por descontinuidades e cortes abruptos que não experimentamos na vida desperta. Nos sonhos, um personagem ou lugar pode ser transformar um outro com incrível naturalidade, revelando o poder de transmutação das representações mentais. O encadeamento entrecortado dos símbolos determina um tempo caracterizado por lápis fragmentações condensações e deslocamentos gerando camadas de significados múltiplas e até mesmo díspares. O arco de possibilidades do sonho é vastíssimo beirando o insólito, o inverossímil e o caótico. A interpretação de um sonho pressupõe a compreensão profunda do contexto real e emocional do próprio sonhador e pode ser extremamente transformadora porque aquele menino sonhou recorrentemente com bruxas, criminosos, tigres e tubarões seria suficiente informar que evocavam o encontro pavoroso da branca de neve de Walt Disney com a velha bruxa maligna ou o tubarão de Steven Spielberg ambos frequentes nas telas da época o que significam os elementos e os enredos desses pesadelos tão nítidos e cheios de emoção será que significam alguma coisa? Existe lógica por trás do sonho? o sonho é fato explicável da experiência humana ou arcano mistério insondável? Sonhar é acaso ou necessidade? Meses antes do aparecimento do primeiro pesadelo num domingo ao pôr do sol o pai do menino morreu fulminado por um ataque cardíaco a mãe inicialmente reagiu com serenidade mas alguns meses depois viúva com dois filhos para criar trabalhando diariamente cursando a universidade nos intervalos caiu em violenta depressão o irmão mais novo levou meses para perguntar onde estava o pai foi nesse contexto de sofrimento familiar que surgiu o terrível e recorrente pesadelo das bruxas ele ilustrava com riqueza de detalhes o sentimento de orfandade bem como a solidão do medo e da morte subitamente descoberta como algo real era uma situação irreversível e crônica e o menino não via luz no fim do túnel o sonho repetitivo expressava esse beco sem saída que parecia concreto e inescapável naquele momento a intervenção profissional foi positiva pouco depois do início da psicoterapia o sonho das bruxas deu lugar ao sonho do detetive e do criminoso o horror deu lugar ao suspense a inexorabilidade do sacrifício às bruxas deu lugar a uma missão e o menino passou a ter um amigo adulto de cabelos escuros como seu pai e o próprio terapeuta o cenário do sonho não era mais o campo de concentração da orfandade mas um aeroporto de onde se parte para bem longe logo apareceu o terceiro sonho a caçada do tigre e o nado com tubarão a aventura substituiu o suspense se a separação da figura paterna foi aceita como necessária e a lucidez ao final do sonho deixava claro que o tubarão não iria devorar o menino a compreensão de que a viagem é solitária ficou registrada na lembrança em laranja vermelho e púrpura o crepúsculo no sonho tinha as cores do momento da queda do meu pai num domingo tão antigo quanto inesquecível ruído enredo e desejo ainda que explicada por um evento relevante da vigília a série de sonhos do menino que fui tem uma dimensão de fantasia e metáfora que a coloca além da memória traumática se a reativação de memórias está na raiz das funções cognitivas do sono e dos sonhos ela não basta para explicar a complexidade simbólica que caracteriza a narrativa onírica não é comum sonhar com a repetição exata das experiências da vigília ao contrário a maioria dos sonhos é caracterizada pela intrusão de elementos ilógicos e associações imprevistas sonhos são narrativas subjetivas muitas vezes fragmentadas e compostas de elementos seres coisas e lugares interagindo com uma auto representação do sonhador que em geral apenas observa o desdobramento de um enredo os sonhos variam em intensidade indo desde impressões confusas e débeis até intricadas epopeias de imagens vívidas e reviravoltas surpreendentes às vezes podem ser plenamente agradáveis ou desagradáveis mas em geral são caracterizados por uma mistura de emoções podem ainda antecipar acontecimentos do futuro imediato em especial quando o sonhador ou sonhadora experimenta extrema ansiedade e expectativa como nos sonhos de estudantes nas vésperas de exames difíceis muitas vezes vemos repletos de detalhes de contexto e conteúdo embora seja impossível mapear todos os enredos oníricos não resta dúvida que os sonhos possuem elementos típicos entre os roteiros clássicos encontramos os sonhos caracterizados pela incompletude o sonho moderadamente desagradável em que nos descobrimos nus despreparados para um teste irremediavelmente atrasados para um compromisso perdendo dentes separados de uma pessoa importante no meio de uma jornada buscando sem conseguir reencontrar quanto aos personagens sonha-se frequentemente com os familiares amigos mais próximos e pessoas com quem nos relacionamos no dia a dia embora sonhar com estranhos também seja possível e até frequente em certos momentos da vida qualquer sonhador minimamente introspectivo com certeza se lembra de três tipos básicos de sonhos o pesadelo o sonho gozoso e o sonho da perseguição geralmente infrutífera de algum objetivo o primeiro corresponde a situações desagradáveis que não temos poder de controlar ou evitar a iminência da agressão o medo dão a tônica do sonho mau que sustenta pelo adicionamento do desfecho temido quase ninguém experimenta a própria morte em sonhos porque em geral despertamos antes que ela ocorra talvez por causa da nossa grande dificuldade de ativar ainda que em sonhos representações cerebrais incompatíveis com a crença na própria vida o sonho gozoso é o contrário do pesadelo apresentando situações prazerosas desprovidas de qualquer nuance de conflito esse tipo de sonho frequentemente alimenta desejos que seriam impossíveis na vigília satisfazendo o sonhador de forma plena e irreal mas os dois extremos de gozo e terror não descrevem a maioria dos sonhos que temos para sonhar com emoções tão fortes é preciso vivê-los na vigília a matéria do sonho são as memórias ninguém sonha sem ter vivido nas palavras de Jonathan Winson 1923 a 2008 um dos pioneiros no estudo neurobiológico dos sonhos os sonhos simplesmente refletem aquilo que acontece ao sonhador agora reaprendendo a sonhar descrever os sonhos imediatamente ao despertar é uma prática simples que enriquece enormemente a vida onírica em poucos dias quem jamais os recordara começa a preencher páginas e mais páginas de seu diário de sonhos ou sonhário recomendado desde a idade antiga para estimular a rememoração onírica o sábio macróbio postulou no século quinto que a pesquisa onírica depende primordialmente do registro fidedigno do sonho relatado no século 20 os psiquiatras Sigmund Freud 1856 a 1939 e Carl Jung 1875 a 1961 fizeram da interpretação desses registros uma nova ciência sobre a mente humana a psicologia profunda mas não é preciso frequentar o divã psicanalítico para relatar e interpretar sonhos basta um pouco de autossugestão antes de dormir com a disciplina de permanecer imóvel na cama ao despertar para que a prolífica caixa de Pandora se abra a autossugestão pode consistir em repetir um minuto imediatamente antes de dormir vou sonhar lembrar e relatar ao despertar papel e lápis a mão o sonhador de início fará um esforço para lembrar o que sonhou a princípio a tarefa parece impossível mas rapidamente uma imagem ou cena mesmo que esmaecida virá à tona a ela o sonhador deve se agarrar mobilizando atenção para aumentar a reverberação da lembrança do sonho é essa primeira memória mesmo que frágil e fragmentada que servirá como peça inicial no quebra-cabeça a ponta do novelo a desenrolar será através de sua reativação que as memórias associadas começaram a se revelar se no primeiro dia esse exercício produz apenas algumas frases desconexas após uma semana é frequente encher páginas inteiras do sonhário com vários sonhos independentes coletados depois de um único despertar a verdade é que sonhamos durante quase toda noite e mesmo na vigília embora chamemos isso de imaginação o sonho é essencial porque nos permite mergulhar profundamente nos subterrâneos da consciência experimentamos no transcorrer desse estado uma colcha de retalhos emocionais pequenos desafios modestas derrotas e vitórias cotidianas geram um panorama onírico que reverbera as coisas mais importantes da vida mas tende a não fazer sentido globalmente quando a existência flui mansa é difícil interpretar a agravia simbólica da noite por outro lado não se pode negar nem as pessoas ricas o direito ou a sina de serem atormentadas por pesadelos recorrentes de íntimo significado mas para quem sobrevive à margem do bem-estar para quem verdadeiramente teme dia e noite pela própria vida para bilhões que não sabem se amanhã terão o que comer vestir ou onde dormir sonhar é quase sempre lancinante na vida do sobrevivente de guerra do presidiário ou do mendigo o sonho é um tobogã de afetos em tons gritantes de vida e morte prazer e dor nos extremos desejantes o químico e escritor italiano primo levy 1919 a 1987 sobrevivente do extermínio nazista em auschwitz relatou um pesadelo recorrente após seu penoso regresso a turim é um sonho dentro de outro sonho plural dos particulares único na substância estou à mesa com a família ou com amigos ou no trabalho ou no campo verdejante um ambiente afinal plácido e livre aparentemente desprovido de tensão e sofrimento mas mesmo assim sinto uma angústia sutil e profunda a sensação definida de uma ameaça que domina e de fato continuando o sonho pouco a pouco brutalmente todas as vezes de forma diferente tudo desmorona e se desfaz ao meu redor o cenário as paredes as pessoas e a angústia se torna mais intensa e mais precisa tudo agora tornou-se o caos estou só no centro de nada turvo e cinzento de repente sei o que isso significa e sei também que sempre soube disso estou de novo no lager concentranos e lager campo de concentração nazista e nada era verdadeiro fora do lager de resto eram férias breves o engano dos sentidos um sonho a família a natureza em flor a casa agora esse sonho interno o sonho de paz terminou e no sonho externo que prossegue gélido ouço ressoar uma voz bastante conhecida uma única palavra não imperiosa aliás breve e obediente é o comando do amanhecer em Auschwitz uma palavra estrangeira temida e esperada levantem vistavac levantem com o número cento e setenta e quatro mil quinhentos e dezessete tatuado no punho primo Levi morreu em mil novecentos e oitenta e sete após cair no vão do prédio onde morava a polícia tratou o caso como suicídio resistindo a insônia do mundo a palavra sonho a palavra sonho do latim somnium significa muitas coisas diferentes todas vivenciadas durante a vigília e não durante o sono realizei o sonho da minha vida meu sonho de consumo são frases usadas cotidianamente pelas pessoas para dizer que pretendem ou conseguiram alcançar algo todo mundo tem um sonho no sentido de plano futuro todo mundo deseja algo que não tem por que será que o sonho fenômeno normalmente noturno que tanto pode evocar o prazer quanto o medo é justamente a palavra usada para designar tudo aquilo que se quer ter o repertório publicitário contemporâneo não tem dúvidas de que o sonho é a força motriz de nossos comportamentos a motivação íntima de nossa ação exterior desejo é o sinônimo mais preciso da palavra sonho numa rádio brasileira o anúncio da igreja universal do reino de Deus deixa isso claro aqui é o lugar da materialização dos sonhos pela fé a força do vínculo entre sonho e felicidade é impressionante no anúncio de cartão de crédito em Santiago do Chile a promessa é milagrosa realizamos todos seus sonhos na área de desembarque de um aeroporto nos Estados Unidos uma foto enorme de um casal belo e sorridente velejando no mar caribenho em um dia ensolarado sob a frase enigmática aonde seus sonhos o levarão embaixo o logotipo da empresa de cartão de crédito deduz-se do anúncio que os sonhos são como veleiros capazes de levar-nos a lugares idílicos perfeitos altamente desejáveis as equações sonho é igual a desejo que é igual a dinheiro tem como variável oculta a liberdade de ir, ser e principalmente ter liberdade que até os mais miseráveis podem experimentar no mundo de regras frouxas do sonho noturno mas que no sonho diurno é privilégio apenas dos detentores de um mágico cartão plástico a rotina do trabalho diário e a falta de tempo para dormir e sonhar que acometem a maioria dos trabalhadores são cruciais para o mal-estar da civilização contemporânea é gritante o contraste entre relevância motivacional do sonho e sua banalização no mundo industrial globalizado no século XXI a busca pelo sono perdido envolve rastreadores de sono colchões high-tech máquinas de estimulação sonora pijamas com biosensores robôs para ajudar a dormir e uma cornucópia de remédios a indústria de saúde do sono um setor que cresce aceleradamente tem valor estimado entre 30 bilhões e 40 bilhões de dólares mesmo assim a insônia impera se o tempo é sempre escasso se despertamos diariamente com o toque insistente do despertador ainda sonolentos e já atrasados para cumprir compromissos que se renovam ao infinito se tão poucos se lembram que sonham pela simples falta de oportunidade de contemplar a vida interior quando a insônia graça e o bocejo se impõe chega-se a duvidar da sobrevivência do sonho e no entanto sonha-se sonha-se muito e a granel sonha-se sofregamente apesar das luzes e dos ruídos da cidade da incessante faina da vida e da tristeza das perspectivas dirá a formiga cética que quem sonha assim tão livre é o artista cigarra de fábula que vive de brisa no início do século XVII William Shakespeare escreveu que somos da mesma matéria da qual são feitos os sonhos uma geração depois na peça teatral A Vida é Sonho o espanhol Pedro Calderón de la Barca dramatizou a liberdade de construir o próprio destino o sonho é a imaginação sem freio nem controle solta para temer criar perder e achar no discurso I Have a Dream o reverendo Martin Luther King colocou no centro do debate político norte-americano a necessidade de justiça e integração racial num país construído por escravos africanos seus descendentes eram obrigados a construir o sonho americano mas proibidos de fruí-lo líder da luta pacífica mais obstinada pelos direitos civis nos Estados Unidos agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 1964 o doutor King foi assassinado a tiros quatro anos depois morreu King mas não o sonho que visejou e progressivamente abriu espaço para a diminuição da desigualdade racial no país em tempos de presidente Donald Trump quase 700 mil pessoas aprovadas no programa de legalização de imigrantes da era Obama por terem chegado aos Estados Unidos antes de completar 16 anos lutam desesperadamente para permanecer no país onde passaram a infância e a adolescência a maioria dessas pessoas nasceu no México em El Salvador na Guatemala ou em Honduras vivem no limbo e são chamadas de dreamers sonhadores força tão poderosa requer explicação o que é afinal o sonho para que serve dar resposta a essas perguntas exigirá primeiro entender como se originou e evoluiu em estado mental para nossos ancestrais hominídeos a constatação de que o mundo onírico não é real deve ter sido um mistério renovado a cada manhã mas o advento da linguagem da religião e da arte com certeza deu novos sentidos aos símbolos enigmáticos do sonho curiosamente esses sentidos foram muito semelhantes em diferentes culturas ancestrais essa é uma pista importante em nossa busca por decifrar os sonhos as evidências históricas mais antigas sobre a ocorrência de sonhos remontam ao próprio início da civilização todas as grandes culturas da antiguidade apresentam referências ao fenômeno onírico marcadas em cascos de tartaruga tabletes de barro paredes de templos ou papiros uma das funções mais frequentemente atribuídas ao sonho é a de oráculo capaz de desvendar o futuro determinar presságios ler a sorte e adivinhar o desígnio dos deuses os sonhos eram levados muito a sério na Grécia Antiga situando-se no cerne da medicina e da política o mesmo ocorreu em civilizações mais antigas como no Egito e na Mesopotâmia escrito há mais de 3 mil anos o épico de Tukuti Ninurta narra conquistas do rei assírio possivelmente identificado como Nimrod bisneto do Noé bíblico em sua guerra contra o rei babilônio Castiliash o texto cuneiforme relata que os deuses de diversas cidades sob controle da Babilônia tomados de ira contra as transgressões de Castiliash decidiram puni-lo com o abandono de seus templos mesmo o deus patrono da Babilônia Marduk teria justificado o ataque a sírio a abandonar seu santuário no enorme zigurate que inspirou o mito da torre de Babel cercado pelo exército invasor Castiliash buscou mas não obteve presságios positivos por fim se desesperou quaisquer que sejam meus sonhos são terríveis isso significava que a Babilônia cairia Tucultini Nurta e Castiliash foram personagens históricos e a guerra de fato aconteceu em 1225 antes de Cristo a Babilônia foi derrotada e saqueada seus muros destruídos seu rei capturado e humilhado para completar a razia Tucultini Nurta mandou retirar do templo de Marduk sua principal estátua de culto sequestrando o próprio deus e levando a um êxodo que duraria muitos anos esse tipo de rápido era relativamente comum pois acreditava-se na existência concreta da divindade corporificada na estátua como peça exemplar da propaganda assíria o épico de Tucultini Nurta ilustra um modo como os sonhos foram utilizados para dar credibilidade aos governantes por isso mesmo apresenta com nitidez o problema da elaboração secundária isso é o fato de que nunca temos acesso ao sonho propriamente dito a experiência primária que efetivamente ocorreu na mente de quem sonhou mas sempre e apenas uma elaboração subjetiva do que teria sido a experiência segundo quem afirma ter sonhado no conflito entre Tucultini Nurta e Castiliash o sonho atribuído ao perdedor convenientemente legitimava a conquista do vencedor relatos de sonhos reais ou não também ocuparam um lugar central na gestão do estado egípcio um exemplo bem conhecido é a estela dos sonhos um bloco retangular de granito com quase quatro metros de altura posicionada entre as patas dianteiras da grande esfinge de Gizé essa estela gravada com hieróglifos e datada de aproximadamente 1400 anos antes de Cristo narra que certa feita o jovem príncipe Tutmes adormeceu à sombra da portentosa estátua que estava então parcialmente soterrada pelas areias do deserto Tutmes sonhou que a esfinge lhe prometia o trono se ele conseguisse protegê-la segundo as inscrições o jovem ordenou a construção de um muro em volta da esfinge e sagrou-se o faraó Tutmes em 2010 foram descobertos vestígios do muro tal como descrito na estela dos sonhos o oráculo da noite a obtenção e sonho de autorização divina para justificar atos na realidade perpassa todo o nosso passado histórico o caráter divinatório do sonho está presente nos principais textos remanescentes da idade do bronze entre 5 e 3 mil anos atrás como o livro dos mortos egípcio e a epopeia de Gilgamesh Suméria além disso está fartamente presente na Ilíada na Odisseia na Bíblia e no Corão reza a tradição que Maia mãe do mais conhecido de todos os Budas engravidou dele após sonhar que um elefante branco com seis presas de marfim descia dos céus e a penetrava símbolo do supremo favor dos deuses o elefante branco anunciava a natureza especial da criança da mesma forma reza a lenda que a concepção do filósofo chinês confúcio ocorreu após sua mãe sonhar com um deus guerreiro e ser por ele fecundada ao final da antiguidade Artemidoro século 2 e Macróbio século 5 propagaram a noção de que os sonhos pertencem a diferentes categorias conforme seu conteúdo causa e função Artemidoro nasceu na colônia grega de Éfaso hoje Turquia mas vivia em Roma quando se tornou conhecido como sábio, médico e intérprete onírico com base em extensas leituras e consultas orais possibilitadas por viagens pela Ásia Menor Grécia e Itália a partir dos saberes de povos dispersos pelas ilhas do Maregeu e nas vilas escarpadas do Monte Parnasso Artemidoro escreveu um tratado clássico sobre sonhos chamado O Neirocritica nesse livro de 5 tomos que sobreviveu até os dias de hoje Artemidoro compilou sonhos exemplares e teorizou fartamente sobre suas causas afirmou que o intérprete precisa conhecer o histórico do sonhador como sua ocupação saúde posição social hábitos e idade e que deve descobrir como o sujeito se sente em relação a cada componente do sonho a plausibilidade do conteúdo do sonho deve ser considerada o que só pode ser feito com referência ao sonhador Artemidoro afirmou ainda que os sonhos podem descrever situações atuais emipnia ou futuras ou neiroi mas para isso é preciso que sejam corretamente interpretados Artemidoro afirmou ainda a distinção entre uma visão e um sonho não é pequena um sonho difere de uma visão porque indica o que está por vir enquanto a visão indica o que é alguns sonhos além disso são teoremáticos diretos enquanto outros são alegóricos os sonhos teoremáticos correspondem exatamente a sua própria imagem e sonho por exemplo um homem que estava no mar sonhou que sofria um naufrágio e isso realmente se tornou realidade do modo como foi apresentado durante o sono pois quando o sono deixou o navio afundou e se perdeu e o homem com alguns outros escapou por pouco de afogamento os sonhos alegóricos por outro lado são aqueles que significam uma coisa por meio de outra isso é através deles a alma está obscuramente transmitindo algo por meios físicos quase dois mil anos antes de Freud Artemidora assinalou a importância da multiplicidade de sentidos dos sonhos um doente do estômago sonhou que precisando de uma receita de asclépio entrou no templo do deus e o deus tendo estendido sua própria mão direita ofereceu os dedos para ele comer foi curado comendo cinco tâmaras pois também os bons frutos da tamareira são chamados de dedos Ambrósio Teodosio Macróbio foi um filósofo e gramático do período marcado pela queda do império romano e resistência do império bizantino seu nascimento e trajetórias são nambulosos mas sua obra teve impacto duradouro mais do que compilador de sonhos e teorias oníricas como Artemidoro Macróbio foi um erudito sua reflexão sobre os sonhos utilizou como objeto uma obra de ficção o sonho de Cipião escrito três séculos antes pelo cônsul romano Cícero em seu comentário ao sonho de Cipião Macróbio propôs uma classificação dos sonhos amplamente aceita no pensamento teológico medieval para Macróbio visum fantasma em grego seriam aparições oníricas também consideradas sem significado profético que ocorrem na transição entre vigília e sono quando o sonhador imagina espectros a sua volta insonium enipnion em grego seria o pesadelo considerado sem significado profético e reflexo de problemas emocionais ou físicos visio orama em grego seria o sonho profético que se torna realidade oraculum crematismos em grego seria o sonho oracular em que uma pessoa venerada revela o futuro e oferece conselhos enquanto somnium ou neiros em grego seria o sonho enigmático com símbolos estranhos que necessitam da intervenção de um intérprete para serem compreendidos as primeiras duas categorias elencadas por Macróbio compreendem sonhos influenciados apenas pelo presente ou passado sem qualquer relevância para o futuro as três últimas categorias abrangem a clarividência de eventos futuros visio profecias oraculum e o sonho simbólico somnium que requer interpretação curiosamente a atribuição de caráter preditivo ao sonho é um traço recorrente em inúmeras culturas contemporâneas ditas primitivas na América África Ásia e Oceania tão dispares entre si essas sociedades parecem conservar uma crença ancestral comum na capacidade premonitória do sonho tido como chave do destino para quem souber interpretá-lo fonte de predições instrumento de divinação portal de acesso ao que ainda não foi porém será e também espaço de perigo espiritual várias culturas indígenas norte-americanas ainda fabricam o coletor de sonhos conhecido como asabikexi aranha na língua ojbue que consiste em uma rede amarrada num aro de salgueiro decorada com penas sementes e outros objetos mágicos muitas vezes o artefato é pendurado acima de uma criança dormindo como proteção capaz de capturar tal qual teia de aranha qualquer força maligna que possa causar pesadelos as culturas ameríndias preservam alguns dos exemplos mais bem documentados de sonhos proféticos capazes de guiar povos inteiros um caso exemplar foi a visão premonitória de um chefe comanche em 1844 até aquele momento corcova de búfalo era um vigoroso mas modesto chefe do ramo penateca dos comanches a belicosa nação indígena que deteve o avanço espanhol no século 18 seu povo dominou por séculos a comancheria território equivalente a grande parte das pradarias do sul dos estados unidos abrangendo porções do texas novo méxico oklahoma colorado e kansas por sua localização geográfica no extremo sul desse território os penatecas foram entre os comanches os mais expostos ao convívio com os brancos causadores diretos do desaparecimento dos búfalos nas pradarias do sul e das grandes epidemias de varíola e cólera não é surpreendente que corcova de búfalo assim como vários outros indígenas de sua época evitasse contato com tudo que proviesse dos brancos como roupas e utensílios domésticos as tensões cresceram com a chacina de vários chefes penatecas em missão de paz na cidade de San Antônio em março de 1840 pouco tempo depois do massacre corcova de búfala teve uma sangrenta revelação noturna um sonho vívido de grande poder místico no qual os índios atacavam os texanos e os empurravam contra o mar nas semanas seguintes a visão de corcova de búfala se espalhou pela comancheria como fogo na pradaria ao longo do verão o chefe recrutou apoiadores até juntar 400 guerreiros além de 600 mulheres e crianças para dar suporte logístico ao ataque no início de agosto esse exército desceu as pradarias em direção ao sul três dias depois invadiu o território da recém-criada república do Texas povoada por colonos brancos no dia 6 de agosto os comanches atacaram de surpresa a cidade de Vitória a 160 quilômetros de San Antônio e a apenas 40 quilômetros do mar Pio Haram apilharam armazéns queimaram casas roubaram milhares de cavalos e mataram uma dúzia de pessoas apesar da vitória a profecia onírica ainda não estava cumprida para fazê-lo corcova de búfalo guiou seus bravos na marcha em direção à costa até que no dia 8 de agosto os comanches cercaram a cidade costeira de Linville à época o segundo maior porto do Texas quando as centenas de cavaleiros armados e paramentados para a guerra se aproximaram e impressionante formação de meia lua os habitantes da próspera cidade se desesperaram após escaramuças e a morte de três cidadãos a população de Linville se lançou ao mar usando embarcações ancoradas no porto quase sem poder acreditar no que viam os apavorados fugitivos assistiram a completa destruição de sua cidade tal qual no sonho de corcova de búfalo foi o maior ataque indígena a uma cidade de população branca no território dos Estados Unidos Linville nunca se recuperou e permanece até hoje uma cidade fantasma do misticismo a psicobiobiologia porque tantos povos diferentes vislumbraram e ainda vislumbram nos sonhos a função de oráculo de onde vem essa ideia aparentemente absurda que desafia a própria razão haverá alguma explicação lógica para isso ou trata-se apenas de uma vasta coleção de crendices e coincidências sem sentido será possível explicar cientificamente a noção de que a atividade onírica antecipa acontecimentos futuros as respostas a essas perguntas não são triviais e só podem ser alcançadas pela consideração de uma grande quantidade de fatos articulados entre si na origem desse esforço de síntese encontramos a obra de Sigmund Freud fundador da psicanálise Freud nasceu na Morávia hoje República Tcheca criança brilhante aos 25 anos era um médico recém-formado inseguro mas tenaz no final do século XIX a neuroanatomia era dominada pelos bastos bigodes do neuropatologista austro-alemão Theodor Meynert e o patologista italiano Camilo Golgi duas forças conservadoras de muita autoridade sintonizado com a vanguarda de seu tempo Freud inicialmente trilhou caminho semelhante ao do espanhol Santiago Ramón y Cajal que viria a receber o prêmio Nobel da medicina e fisiologia em 1906 por suas grandes contribuições para a compreensão do sistema nervoso como a descoberta do neurônio principais partes da célula neuronal dentritos corpo celular e axônio sinais elétricos vindos de outros neurônios entram na célula pelos dentritos são integrados no corpo celular transmitidos pelos axionos e finalmente passados adiante para outros neurônios através dos terminais axonais o cérebro humano tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios cada um com uma média de 10 mil contados com outros neurônios sinapses teorizando em seu inacabado projeto para uma psicologia científica escrita em 1895 Freud vislumbrou o tecido cerebral como rede de células individuais perpassadas pela movimentação de atividade que hoje chamamos por diversos sinônimos impulso elétrico potencial de ação do neurônio ou disparo neuronal neste último um jargão científico para as despolarizações súbitas e transitórias da membrana celular Freud chegou a propor que a repetição frequente da passagem da atividade pelos mesmos caminhos levaria a sua facilitação produzindo memórias esse mecanismo de potencialização de longa duração semelhante a diminuição da resistência à passagem de água num córrego depois de uma enxurrada só foi desmonstrado empiricamente nos anos 70 como veremos adiante a despeito de tamanha capacidade de pensar o sistema nervoso Freud não se tornou conhecido como um dos fundadores da neurociência mas como criador de uma nova psicologia dez anos antes de escrever o projeto como aprendiz do neurologista Jean-Marc Kachot 1825 a 1893 no hospital Salpetrier em Paris Freud Freud testemunhou a cura transitória da histeria pela hipnose aprofundou-se no estudo dos distúrbios de produção de voz conhecidos como afasias abandonou a hipnose e finalmente desenvolveu um método terapêutico baseado no relato anírico e na livre associação de ideias chegou ao conceito inconsciente quando a partir da morte do pai passou a ter sonhos excessivamente vívidos e simbólicos que lhe revelaram memórias e ideias insuspeitadas antes do evento o desenvolvimento dessas ideias causou uma verdadeira revolução segundo o cientista cognitivo norte-americano Marvin Minsky 1927 a 2016 pioneiro da recriação de processos mentais e computadores Freud foi o primeiro bom teórico da teoria da inteligência artificial ao conceber o aparelho mental como uma magna composta por diferentes partes em vez de um sistema monolítico capaz de gerar a totalidade dos fenômenos psíquicos quando Minsky propôs que a inteligência artificial seria uma coleção de sistemas paralelos interdependentes expressou uma profunda influência da psicanálise para Freud a mente humana compreende três aparelhos distintos id ego e superego em relação íntimas mas muitas vezes antagônica o id isso em latim seria originalmente inconsciente e produziria impulsos primitivos relacionados a satisfação de necessidades viscerais configurando a parte da mente regrada pelo princípio de prazer esse conceito encontra correspondência nos circuitos neurais que nos permitem desejar e sobretudo buscar a satisfação dos desejos para Freud o id é irracional presente desde o nascimento habita o momento atual e desafia a realidade com a força da necessidade não se deixa de ter sede apenas porque a água acabou o ego eu em latim corresponde ao processo consciente que organiza a interface do id com o mundo interior através de funções perceptuais cognitivas e executivas regradas pelo princípio da realidade ou seja limitadas pelos fatos diante das limitações o ego tenta transformá-las através da ação planejada capaz de moldar o futuro conforme a experiência pregressa na medida em que o ego compreende limites corporais autoimagens e um banco de memórias autobiográficas sua localização no cérebro incluiria hipocampo córtex parietotemporal e pré-frontal medial o córtex pré-frontal também participa diretamente do terceiro aparelho psíquico da teoria freudiana o superego além de governar o corpo segundo o princípio da realidade uma influência externa o ego precisa negociar o choque dos impulsos do id com a moral exercitada pelo superego que isso corresponde à introjeção das normas culturais transmitidas aos filhos pelos pais ou cuidadores diretos é do superego que provém a censura o freio o constrangimento a crítica e o combate às pulsões do id tais funções encontram correspondência na atividade de diversas áreas do córtex pré-frontal necessário para a tomada de decisões a ponderação de opções e a inibição de comportamentos indesejados para aliviar os conflitos entre superego e id o ego utiliza diversos processos defensivos que diminuem o sofrimento psíquico através da repressão supressão negação compensação deslocamento racionalização e mesmo sublimação dos desejos se o id é infantil o superego é um pai interno que se manifesta nos hábitos implícitos na memória de episódios exemplares e nas regras explícitas declaráveis através de palavras por ser cumulativo e combinatorial o banco de memórias autobiográficas torna-se incrivelmente vasto com o tempo mas apenas uma ínfima fração dessas memórias ocupa a consciência a cada instante continuamente requisitadas pelo ego e pelo superego as memórias montam conglomerados de formações psíquicas transitoriamente animados a cada instante pela atividade de um grupo seleto de neurônios entretanto seria na quietude da maioria da população neuronal que residiria de forma latente e duradoura a totalidade dos pensamentos possíveis fruto não apenas de todas as memórias adquiridas ao longo da vida mas também de todas suas recombinações possíveis foi esse oceano de representações mentais que Freud batizou de inconsciente identificando o sonho como via régea para acessá-lo o método da psicanálise se fundou na atitude receptiva de escutar atentamente o paciente convidado a falar de si com liberdade rememorar sonhos e associar ideias a proposta era mapear as memórias latentes do paciente para descobrir pistas sobre as origens de seus traumas aos quais se associavam sintomas neuróticos de todo tipo Freud defendeu que esses traumas tipicamente possuem teor sexual e dizem respeito a memórias aversivas adquiridas na infância seja pela reverberação de sentimentos contraditórios entre pais e filhos no conflito entre id e superego sintomas patológicos seriam gerados em análise o ego tomaria consciência do trauma e assim se abriria a possibilidade de superá-lo apaziguá-lo domá-lo reclinada sobre o confortável divã do famoso consultório a rua bergar-se número 19 em Viena as pacientes do doutor Freud talvez não percebessem que estavam inaugurando um novo jeito de tratar problemas mentais na Europa a prática de voltar-se para si e apenas falar livremente a narração em voz alta da própria vida exercida com naturalidade em tantas culturas mas violentamente reprimida no patriarcal império austro-húngaro do século 19 tomariam um mundo de assalto no século 20 a reabertura dessa janela da alma foi um grande acontecimento científico e social as pacientes de Freud também ignoravam que o dileto analista a seus olhos tão evidentemente ungido pela autoridade da ciência em pouco tempo seria por ela vilipendiado e condenado ao ostracismo desde o início Freud enfrentou oposição no meio médico a noção de que sintomas mentais e corporais podem adivir de meros pensamentos e não necessariamente de lesões cerebrais não era nada palatável entre os neurologistas embora não fosse tão chocante quanto a observação de que a sexualidade está presente até mesmo em crianças pequenas criticado com ou sem razão por falhas pessoais e profissionais atacado por jornalistas acadêmicos e moralistas de todo tipo e finalmente perseguido pelo nazismo como um perigoso intelectual judeu Freud exilou-se em Londres em 1938 e morreu poucos dias depois do início da segunda guerra mundial no pós-guerra a psicanálise se disseminou por países do continente americano e chegou a ter relevância na escola médica dos Estados Unidos mas com o tempo perdeu terreno para a psicofarmacologia a dificuldade de aplicar o método psicanalítico a todo e qualquer paciente o advento de fármacos capazes de suspender o surto psicótico aparentemente sem qualquer necessidade de escuta do paciente a tendência dos seguidores da psicanálise ao isolamento e a fragmentação além de boa dose de intolerância e perseguição ideológica acabaram por expurgar do establishment científico a contribuição freudiana o influente filósofo austríaco Karl Popper 1902 a 1994 que considerava científicas apenas proposições potencialmente refutáveis deu seu veredito impiedoso nos anos 60 a psicanálise é simplesmente não testável irrefutável para Popper a psicanálise era uma proposição metafísica desprovida de conteúdo empírico e portanto completamente arbitrária para a ciência do século XX Freud foi na mesma melhor das hipóteses um poeta e na pior delas uma fraude tão relevante para a neuropsicologia quanto Marx para o mercado de ações ou Darwin para os neocriacionistas não obstante sua derrota científica as ideias de Freud tiveram avassaladora vitória cultural através da clínica psicanalítica das ciências humanas e das artes a teoria psicanalítica sobre a mente humana impregnou profundamente a cultura ocidental que passou a incorporar no linguajar coloquial termos como inconsciente ego repressão e complexo de édipo o palavreado junguiano não teve tanto sucesso mas mesmo assim ninguém se surpreenderia ao escutar a expressão inconsciente coletivo numa conversa qualquer uma pesquisa sobre a função dos sonhos com estudantes indianos norte-americanos e sul-coreanos mostrou que a maioria se identificou com a proposição de que os sonhos revelam verdades ocultas fazendo aflorar emoções reprimidas a escolha da concepção psicanalítica dos sonhos ocorreu nos três países em todas as especialidades acadêmicas testadas deixando para trás outras teorias em princípio mais alinhadas à neurociência isso não significa que os participantes da pesquisa eram todos estudantes de psicologia ou leitores ávidos da obra de Freud a difusão superlativa dessas ideias ocorreu apesar e talvez até mesmo por causa da ignorância a seu respeito a banalização e massificação das ideias de Freud o transformaram em ícone pop com fácil penetração em círculos leigos mas de legado até hoje ferrenhamente disputado por campos antagônicos de especialistas desacreditadas pela ciência do século XX as ideias freudianas foram aceitas quase inteiramente fora de seus próprios terrenos todos são freudianos então ninguém é freudiano entretanto a partir do final do século XX na contramão do establishment médico proposições freudianas começaram a ser testadas cientificamente um dos exemplos mais impactantes foi a demonstração de que a supressão consciente de memórias indesejadas pioneiramente descrita por Freud é um fato cerebral quantificável experimentos de imageamento por ressonância magnética funcional publicados na prestigiosa revista Science por dois grupos independentes de pesquisa liderados pelos neurocientistas norte-americanos John Gabrielli e Marie-Thérèse Banik mostraram que a supressão intencional de memórias indesejadas corresponde à desativação de duas regiões cerebrais dedicadas ao processamento de memórias e emoções respectivamente o hipocampo e a amígdala curiosamente essa desativação é proporcional à ativação de áreas do córtex pré-frontal envolvidas com a intencionalidade revelou-se assim um mecanismo neurobiológico capaz de explicar de que forma uma memória de início consciente desaparece irreversivelmente na amplidão do inconsciente não exatamente no esquecimento mas num soterramento ainda que noções semelhantes ao inconsciente possam ser identificadas em diversos predecessores como Freud e seu discípulo e rival Carl Jung que o conceito de inconsciente passou a ocupar um lugar central na psicologia já em 1948 o zoologo austríaco Combrard Lorenz fundador da etologia e prêmio Nobel de medicina e fisiologia alertava sobre a necessidade de levar a sério a psicologia profunda um outro ramo muito mais significativo de investigação psicológica originário na psiquiatria permanece notavelmente isolado e desconectado embora mereça mais que qualquer outro campo da psicologia ser chamado de científico por mais que rejeitemos o edifício teórico construído por Sigmund Freud e Carl Jung não pode haver dúvida de que ambos foram observadores talentosos que assinalaram pela primeira vez certos fatos irrevogáveis e inalienáveis do comportamento coletivo humano A Via Régia do Inconsciente A contribuição psicanalítica se apoia fundamentalmente nos sonhos e representa um ponto de inflexão crucial para sua interpretação Ao propor que a interpretação onírica deve ser baseada na investigação da experiência subjetiva do sonhador Freud identificou as memórias dos eventos da vigília como o esqueleto de sustentação do sonho Essas memórias ou restos de húnus na teoria freudiana são o eixo em torno do qual as emoções do sonhador se aglutinam para gerar imagens mentais de grande poder simbólico A análise minuciosa dos renatos oníricos contraposta ao contexto da vigília permitiu a Freud desenvolver um novo tratamento baseado na tomada de consciência pelo paciente de suas motivações mais íntimas Freud apontou o sonho como um canal privilegiado para a investigação da psique humana por ser menos submetido à censura moral que regula os pensamentos da vigília ali aparecem conflitos da infância e do presente algumas vezes resolvidos pela simples realização do desejo no ambiente fantástico da mente sem necessidade de compatibilidade com o mundo realmente existente e acessível durante a vigília no limite dessa dissonância entre sonho e realidade Freud postulou uma conexão entre sonho e psicose opinião partilhada pelos psiquiatras Eugène Bleuler e Emil Crapelin pioneiros no estudo da esquizofrenia em decorrência de uma extensa e extensa análise dos relatos de sonho de vários pacientes e principalmente de si próprio Freud propôs que a atividade onírica reflete os desejos e temores do sonhador criou uma terapia baseada no autorrelato objetivo na associação livre na interpretação de sonhos e fantasias bem como na identificação consciente de memórias desejos e associações simbólicos reprimidos ignorada pela neurociência ao longo de quase todo o século passado foi apenas em 1989 com a primeira identificação dos correlatos eletrofisiológicos dos restos diurnos que a teoria freudiana começou a retomar o debate científico sobre a mente e o cérebro muito antes de Freud acreditava que os sonhos diziam respeito ao futuro depois dele o sonho passou a ser visto como um reflexo impreciso mas significativo do passado decorridos quase 80 anos desde sua morte acumulam-se evidências de que ambas as concepções são corretas passo a passo através de uma jornada sinuosa toma corpo uma teoria geral do sono e dos sonhos que compatibiliza passado e futuro para explicar a função onírica como ferramenta crucial de sobrevivência no presente tal teoria é a espinha dorsal desse livro para apresentá-la será preciso considerar os experimentos pioneiros que identificaram as principais fases do sono chamadas de sono de ondas lentas e sono de movimento rápido dos olhos sono REM de the rapid eye movement será preciso desvendar a maquinaria cerebral que liga e desliga funções mentais sem que tenhamos a menor consciência disso durante o sono de ondas lentas que domina a primeira metade da noite pouca atividade elétrica é gerada no interior do próprio cérebro que por isso reverbera memórias sem vividez trata-se de um estado em que pensamentos normais coexistem com a ausência de imagens sensoriais em contraste com esse sono desprovido de luz e formas o sono REM é marcado por grande ativação cerebral que reverbera memórias com muita intensidade essa reverberação é o próprio material de que são feitos os sonhos mas a vantagem em sonhar será a extravagância dos sonhos apenas um acidente evolutivo ou ao contrário existem razões profundas para isso Freud apontou para a existência na narrativa onírica de sentidos ocultos ligados a experiência subjetiva do sonhador na contramão o biólogo inglês Francis Crick prêmio Nobel co-descobridor da dupla hélice do DNA propôs em 1983 com o matemático escocês Graham Mitchson que os sonhos são bizarros hiperassociativos e aparentemente desprovidos de sentido porque derivam da ativação aleatória de neurônios no córtex cerebral o fosso que separou por um século os mecanismos neurais do sono e de um relato abrangente da subjetividade onírica fomentou esse modelo explicativo antifreudiano dissociado de observações fundamentais disponíveis para qualquer sonhador capaz de um mínimo de introspecção para Crick os sonhos são apenas fragmentos de memória montados ao acaso sonhar resultaria no simples apagamento de memórias irrelevantes liberando espaço de codificação para armazenar novas memórias em outras palavras os sonhos serviriam não para lembrar mas para esquecer pois a ativação aleatória do córtex promoveria a erosão implacável das memórias recém adquiridas gerando um aprendizado reverso ou desaprendizado essencial para que o sistema não sature sua capacidade de formar memórias um corolário da teoria é que o conteúdo dos sonhos seria intrinsecamente sem sentido absolvendo os sonhadores de qualquer nexo com seus próprios sonhos essa conclusão nega a importância de sonhos para a compreensão da consciência humana embora engenhoso o conceito de Crick não resiste ao fato de que é possível ter sonhos recorrentes ao longo de várias noites pesadelos repetitivos são um dos sintomas mais comuns em pessoas que desenvolvem traumas depois de vivenciarem situações aversivas dado o número colossal de neurônios e conexões sinápticas do córtex cerebral é impossível explicar a ocorrência de sonhos repetitivos e portanto de padrões de ativação neural quase idênticos em outras palavras seria impossível ter sonhos repetitivos se sua gênese fosse completamente fortuita o esquecimento é um aspecto importante do sono mas não passa nem perto de explicar o fenômeno onírico em sua totalidade cicatrizes valiosas é curioso que a palavra em alemão para sonho traum se pareça tanto com trauma que em grego com etimologia bem distinta quer dizer ferida memórias são cicatrizes e sua ativação durante o sono possui causa e significado para iluminarmos a fundo as funções e as razões do sonho será preciso trilhar o longo caminho que vai da biologia molecular da neurofisiologia e da medicina até a psicologia a antropologia e a literatura sem perder de vista que a evolução da espécie em sua fase mais recente é toda nossa história uma teoria satisfatória do sono e dos sonhos deve primeiro considerar todos os fenômenos relevantes e não apenas parte deles em segundo lugar deve distinguir as várias funções dos diferentes estados de sono e sonho em terceiro deve produzir uma narrativa plausível de como tais estados favoreceram a aptidão para procriar genes e cultura através do tempo evoluindo para um conjunto de funções cumulativas e superpostas em camadas que só podem ser compreendidas na ordem cronológica apropriada a articulação de todas essas ferramentas conceituais permite decifrar sonhos com nitidez o porto de chegada ao fim do percurso deixará entrever um novo estado de consciência humana o sonho lúcido em que o sonhador é não apenas um personagem principal ou secundário ator semi-voluntário do filme interno de todas as noites mas também o roteirista produtor e diretor de um blockbuster espetacular mas absolutamente privado entretanto antes de abordar sonhos tão especiais é preciso resgatar o sonho ao alcance de todos aquele que temos todas as noites mas ao qual prestamos pouca atenção o sonho que nossos antepassados cultivaram como oráculo e que hoje é solenemente ignorado pela maioria das pessoas Jung considerava que a função prospectiva do sonho é a antecipação no inconsciente de conquistas conscientes futuras algo como um exercício preliminar ou esboço ou um plano antecipado a ocorrência de sonhos prospectivos não pode ser negada seria errado chamá-los de proféticos porque no fundo eles não são mais proféticos do que um diagnóstico médico ou uma previsão do tempo são meramente uma combinação antecipada de probabilidades que podem coincidir com o comportamento real das coisas mas não precisam necessariamente concordar em todos os detalhes trata-se portanto de compreender profundamente em termos de seus mecanismos fundamentais de que forma o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte como isso acontece é o assunto desse livro uma breve história da mente humana pelo fio condutor do sonho para fazer o percurso será preciso considerar narrativas do mundo todo mesmo sabendo que é impossível representar as narrativas de todo mundo incompletude deslocamentos condensações multiplicidade de personagens retornos inesperados detalhes sem aparente explicação ou mesmo a falta de detalhes relevantes serão nossos companheiros de jornada para tecer a trama de histórias e conjecturas sem perder se no caminho será necessário combinar a provisória e suspensão da descrença com o compromisso de duvidar no fim sobretudo é crucial não tentar entender antes da hora mas sim deixar-se levar pela correnteza até poder ver em perspectiva o conjunto da evidência levantada necessariamente incompleta mas ainda assim elucidadora numa última precaução antes de partirmos o reiterado entusiasmado necessário convite à introspecção espero que este livro encoraje os leitores a ficar alguns minutos a mais na cama ao despertar a fim de lembrar e registrar suas viagens ao interior profundo da mente o mergulho nas múltiplas dimensões do sonho a arte quase completamente esquecida no mundo contemporâneo pode e deve reativar o hábito ancestral de sonhar e narrar amet 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri